Medona, nova digressão passa por Lisboa já há data para o concerto. Medona anunciou a nova digressão, da Celebration Tour, e vai regressar a Portugal para um concerto na Altiça Arena. Em Lisboa, o concerto já está marcado para o dia 6 de novembro. A rainha da pop vai celebrar os seus 40 anos de carreira com esta tour, segundo a promotora Ritmos e Blues. Esta digressão começa dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá e só chega à Europa no outono. Os espetáculos vão revisitar todo o percurso da artista e homenagear Nova Iorque, cidade onde começou a sua carreira musical. Depois de ter apagado todas as publicações do seu Instagram, partilhou um vídeo no qual foi anunciada a digressão. Medona volta então a Portugal depois de ter atuado pela última vez em Lisboa. Em janeiro de 2020, no âmbito da digressão Madame X. SH.